Fala galera do Nargly Club, beleza? Jôbert vai com mais uma review pra vocês E hoje de três produtos da Malik Ruka Que seria a Mini Stem Ferrer O Roche Malik Ruka, também de alumínio, tá? E o Pegador com Saka Roche, beleza? E o setup que eu tô usando aqui É um vaso de Petit, a Stem Ferrer O prato Asada Oriente Ruka Uma Brazuca Dois Articopos e Meio E também o Roche da Malik Ruka, beleza? O Ferrer, como vocês estão vendo aqui É uma Stem Mini, tá? Ele tem 20cm de altura, tá? E a Down Steam A parte que fica em contato com o vaso Tem 6cm, beleza? E uma coisa bem interessante Como vocês estão vendo aí É que ele tem uma certa distância do coração pro prato O que permite você colocar um prato um pouquinho maior Ou colocar um menor que vai ficar tranquilo Não vai ficar pegando na mangueira Como vocês estão vendo aí Tem uma certa distância aqui E que fica bem tranquilo O respiro, como vocês estão vendo aí Em vez dele ter aqueles furinhos Como a maioria dos Stem Mini Ele tem dois cortes, tá? De aproximadamente meio centímetro cada, tá? Que permite uma vazão ali Bem melhor do respiro, tá? Como vocês estão vendo aqui Eu soprei numa força razoável E não subiu água nem nada Então ele tem uma ótima vazão de ar ali, beleza? E uma coisa bem legal Que ele já vem com a bolinha de plástico, tá? Mas também vai vir na opção pra vocês E também inox, beleza? E um ponto que eu achei bem legal também Que aqui no encaixe Que é onde você coloca o prato A base dele Tem espécie de umas escadinhas Que não deixa o prato deslizar Ele fica bem fixo ali Independente do prato ter um diâmetro avantajado Dessas tem os pontos negativos Que eu posso ressaltar pra vocês É que eu achei a Downsting um pouco curta Aqui no caso do vaso do Petit Foi um pouco mais da metade Do vaso aqui de água, tá? Então o que acaba Quando você tá puxando Vindo água com mais facilidade Aqui na mangueira e subindo aqui, tá? E também Acaba umedecendo o respiro No caso eu tô usando aqui A bolinha de plástico Mas algumas vezes acaba travando Lá em cima no topo dela Quando acaba umedecendo Você pode usar uma bolinha de inox Mas eu acho que tira um pouco Da funcionalidade do respiro Que deixa ele bem leve, tá? Bom, e o roche? Ele tem 11cm de altura Beleza, galera? Ele é inteiro de alumínio E tem a cuba rosqueada E uma coisa que é bem interessante Por ele ser de alumínio Que ali no encaixe de roche dele Ele tem umas espécies de umas roscas Que dá um encaixe mais certo ali Dá uma aderência melhor ali na borracha Ele não é um roche tão fundo assim, tá? Digamos que ele puxa pra um intermediário aí Eu no meu preparo Eu usei 8g de fundo, tá? Não foi muita coisa Que eu fiz bem raso pra mim fumar sozinho Porém, ele pode ir até umas 15 a 20g de fundo, beleza? E a cuba dele tem 7cm No tamanho total, tá? E uma coisa bem legal Pra quem usa o controlador de calor Que ele encaixa perfeito o calor De não sobra nem falta Fica exato, beleza? Mas pra quem prefere um pouco mais assim Roche No caso, papel alumínio Ele estica bem certinho ali, tá? Porque ele tem a borda um pouco mais assim reta Não é tão arredondada como os roches convencionais Que a gente vê por aí Porém, eu acho que a borda dele Poderia ser um pouco mais arredondada Porque dependendo se você faz um pouco mais de força Acaba rasgando o alumínio Mas se você esticar certinho E não forçar muito Ele geralmente fica sempre bem esticado E não trava o fluxo, tá? O diâmetro interno dele ali É excelente O pino não é alto, tá? E também um dos benefícios da cuba ser rosqueável É que você tem a opção de escolher A cuba no modelo fúnel Ou vórtex, beleza? E não menos importante Como vocês vão estar vendo aí Tem também o pegador da Malik Ruka Com saca rocha Ele é um pegador bem legal, tá? Não é um material tão fraco assim Ele é bem pesado mesmo Bem grosso o material E essa parte aqui permite Que você consiga depois da tua sessão Sacar o rocha e tirar com facilidade Sem acabar se queimando Por ser um rocha de alumínio Porém Ele é um pegador bem eficiente Ao meu ver Não pra todos os tipos de rocha, tá? Porque eu acho que os rochas convencionais Não esquenta tanto A ponto de você precisar tirar ele Acabar forçando Trincando alguma coisa, tá? Mas pra rochas de alumínio Como no caso esse daqui Funciona super bem Então pra concluir galera Eu achei um setup bem legal, tá? O fluxo dele É como todos os minis, tá? Não tem nada de avantajado Nem perdem nada Tem um fluxo bom Porém Como eu falei pra vocês Ele acaba umedecendo um pouco Subindo algumas vezes Água pra mangueira Pelo encaixe ser direto No coração E Também Ela dá um extincer um pouco curta Acaba umedecendo E travando A bolinha do respiro em cima Mas você dá uma puxada Um pouco mais forte E ela volta ao normal, beleza? Em estética Esse modelo assim Nessa cor não me agradou tanto Mas Foi lançado algumas cores aí Que fica ao gosto de vocês aí, tá? Que você pode Customizar teu setup De acordo com teu gosto E vai ficar bem legal, tá? Então é isso aí galera Eu achei, mas tem bem legal, tá? E os acessórios Bem úteis, tá? Por exemplo O pegador com saca rocha Achei uma Inovação Uma coisa bem diferente, tá? Pra rochas de alumínio Quem gosta bastante E o rocha Na opção da cuba rosqueável Que você pode Adquirir também No modelo Vortex, beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da review Qualquer dúvida Que vocês tiverem adicional Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês, beleza? Então é isso aí Até uma próxima review Um grande abraço Até mais Até mais